Olá, amigos do Toque de Veda. Dando continuidade nas mentiras que pregamos para nós mesmos, vamos falar da mentira, isto não vai acontecer comigo. A mentira, isso não vai acontecer comigo, é como dizer que nós somos imunes a problemas, imunes a dificuldades. Às vezes, nós pensamos que situações ruins só acontecem com os outros e nunca vão nos afetar. No entanto, a vida é imprevisível e todos enfrentamos desafios. Acreditar nessa mentira nos impede de nos prepararmos para o futuro. Ignorar a possibilidade de enfrentar problemas pode nos deixar despreparados e nos pegar de surpresa quando alguma coisa inesperada acontece. É importante reconhecer que todos estão sujeitos a enfrentar problemas em algum momento. Em vez de ignorar essa realidade, nós podemos adotar uma abordagem mais realista, proativa. Isso envolve estar ciente dos possíveis obstáculos e tomar medidas para nos prepararmos emocional e praticamente. Ao desafiar a mentira de que isso não vai acontecer comigo, nós podemos adotar uma postura mais cautelosa, mais preventiva. Isto não significa viver com medo, esperando o problema, mas sim estar consciente e tomar medidas para enfrentar o que vier. Ao enfrentar os desafios de frente, nós podemos desenvolver resiliência e estar mais preparados para lidar com as reviravoltas da vida, construindo uma base sólida para o nosso bem-estar emocional e mental. Portanto, dizer isso não vai acontecer comigo é uma mentira. Mas dizer que tudo de ruim vai acontecer comigo é outra mentira. Portanto, simplesmente estar preparado e admitir quando os problemas vierem, vou enfrentá-los de cabeça erguida. Afinal, não sou vítima de nada e de ninguém. Este foi o nosso Toque de Vida de hoje.